E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como realizar teste de QI gratuito e online. Para você que deseja testar a sua inteligência através do site testeqi.com.br, vou deixar o link na descrição. Você responderá algumas perguntas e em alguns segundos ou minutos conseguirá saber qual o seu QI. Então logo após acessar o site, você vai clicar aqui em fazer teste de QI. Vou descer um pouco a barra de rolagem. E você vai encontrar aqui um pré-cadastro, na qual você vai digitar o nome, sobrenome e a sua idade. Vou digitar canal, sobrenome dicas online grátis, idade vou colocar 37. Você vai preencher com o seu e clicar aqui em iniciar teste de QI. Prontinho, já começou. Aqui em cima você pode ver o marcador. E a primeira pergunta que apareceu aqui foi, qual dos seguintes números não pertence a série seguinte? Eu tenho como opção 3, 7, 8, 15 e 30. Então qual dessas opções não pertence a 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15 e 30? Próxima pergunta, qual dos 5 é menos similar aos outros 4? Trigo, feno, cevada, aveia e arroz. É uma pergunta mais difícil que a outra, hein? Então você vai responder todas. Eu vou chutar aqui e vou ver o que vai acontecer no final, na minha pontuação. Selecionei então todas as respostas. Lembrando que você tem que responder antes do tempo aqui no topo finalizar. E vai clicar em finalizar teste. Olha só, saiu aqui a minha nota, seu QI é de 36. Meu nome, meus acertos foram 7 de 60. Lembrando que eu chutei todas e a minha idade na sequência. E aqui embaixo mostra a sua classificação. O canal Dicas Online Grátis é classificado como infradotado. E aqui embaixo vai explicar o resultado da sua nota. Vai explicar o que é infradotado. Eu não faço a menor ideia. E vou descer um pouco aqui a barra de rolagem. E logo abaixo você vai encontrar um certificado oficial do site. Caso queira salvar, vai clicar com o botão direito em cima. Guardar imagem como. E assim poderá salvar em seu computador, ok? Você pode também compartilhar no Facebook, no Twitter, no Google Plus ou através do WhatsApp. E se a sua nota for muito boa, ela entrará aqui neste ranking de QIs altos. Bem legal, né pessoal? E a dica do canal foi essa. Você poderá fazer um teste de QI online e gratuito. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site Dicas Online Grátis. Todo o conteúdo fica aqui armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar. Você pode clicar aqui em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.